Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaquerinhas pra fazer amor no mar E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaquerinhas pra fazer amor no mar E começou a vaquejar e ia escutar a cirrada Cada um cavale vaqueiro, vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver que derrumba boi e ganha meu coração Começou a vaquejar e ia escutar a cirrada Cada um cavale vaqueiro, vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver que derrumba boi e ganha meu coração E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaqueirinha pra fazer amor no mato E começou a vaqueirinha pra disputar a cirrada Cada um cavale vaqueiro, vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver que derrumba boi e ganha meu coração E começou a vaqueirinha pra disputar a cirrada Cada um cavale vaqueiro, vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver que derrumba boi e ganha meu coração E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já laqueia de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Vou soltando o gado, vou soltando o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Levando as vaqueiras pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando as vaqueiras pra fazer amor no mato É um interfere Smith aloj잖아요 Levando as vaqueiras pra fazer amor no mato Levando as vaqueiras pra fazer amor no mato Levando as vaqueiras pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, olha não A mãe gigante ser想 que é soybeans Ela é rúpida do gado de solteiro Ela é rúpida cómo é especialmente Umaelomira torta�uly Eu tô bebendo, tô virado Já faz mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu descobri que ela me engano Só bebendo cana, só bebendo cana Eu tô bebendo, tô virado Já faz mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Só me amarrei numa bandida E descobri que ela me engano Só bebendo cana, só bebendo cana E a mulher me traiu Que só me resta a bebê Tanta mulher na festa, não dá pra disfarçar Sai por aí se entregando em outras camas Eu de bar em bar Enchendo o rabo de cana Eu tô bebendo, tô virado Já faz mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida E descobri que ela me engano Só bebendo cana, só bebendo cana Tô bebendo, tô virado Já faz mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida E descobri que ela me engano Só bebendo cana, só bebendo cana Eu tô bebendo, tô virado e já foi mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida e descobri que ela me engana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu tô bebendo, tô virado e já foi mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida Só bebendo cana, só bebendo cana Eu tô do cabideiro e não sei o que fazer Tô doido perto Eu bebo perturbado, não sei o que fazer Eu tô desesperado que só me resta beber Não dá pra disfarçar, não dá mulher, não presta Ninguém pode escapar Sai por aí, sem entregando em outras camas Eu de bar em bar Enchendo o rabo de cana Tô bebendo, tô virado e já foi mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida e descobri que ela me engana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu tô bebendo, tô virado e já foi mais de uma semana Só bebendo cana, só bebendo cana Eu me amarrei numa bandida e descobri que ela me engana Só bebendo cana, só bebendo cana Isso é forró, atira, sai Vai que o CD esmeral gravando tudo Atira, sai Vem chegando mais sucesso Um velho sanfoneiro me falou Pra tocar forró não precisa informizar Um velho sanfoneiro me falou Só precisa de sanfona pra galera balançar Eu escutei seu conselho e fiz uma banda Forrozeiro, olha o velho tinha razão Sabona tem que ser na cara Dança o forró igual o dia antigamente E o forrozeiro não tirando a mente Eu escutei seu conselho e fiz uma banda Forrozeiro, olha o velho tinha razão Sabona tem que ser na cara Dança o forró igual o dia antigamente E o forrozeiro não tirando a mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Se eu tô estourando, olha que a culpa é do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Se eu tô estourando, olha que a culpa é do senhor Eu escutei seu conselho, fiz uma banda fol好 Olha o velho, tinha razão, cinqão, não tem que ser na cara Danço o forró igual de antigamente Que o porroseiro não tirou da mente Eu escutei seu conselho, fiz uma banda fol Gozeiro Olha o velho, tinha razão, cinqão, não tem que ser na cara Danço o forró igual de antigamente Que o porroseiro não tirou da mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelos conselhos que o Senhor me falou Obrigado bobo, se eu tô estourando olha que é culpa é do Senhor Obrigado bobo, obrigado bobo, obrigado pelos conselhos que o Senhor me falou Obrigado bobo, se eu tô estourando olha que é culpa é do Senhor Eu escutei, chegou, sempre fiz uma banda Forrozeiro, olha o velho, tinha razão Se a fona tem que ser na cara Nosso forró é igual o dia, antigamente Que o forrozeiro não tirou da mente Eu escutei, chegou, sempre fiz uma banda Forrozeiro, olha o velho, tinha razão Se a fona tem que ser na cara Nosso forró é igual o dia, antigamente Que o forrozeiro não tirou da mente Obrigado, vovô, obrigado pelo conselho que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Se eu tô estourado, olha que a culpa é do senhor Obrigado, vovô, obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado, vovô, obrigado, vovô Se eu tô estourado, olha que a culpa é do senhor Música Meu padrão, Vaguinho, CDs, moral, gravando tudo, apoio, CMDJ, acessórios Falar que eu não tenho nem aí, a dor de cotovelha é minha, e daí? Uma paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente a minha vida é essa Cê vejo a terra amando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando, dizendo esqueça, ela não vai voltar Cê vejo a terra amando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando, dizendo esqueça, ela não vai voltar Desculpe o que eu quero falar, eu não tô nem aí A dor de cotovelha é minha, e daí? Com a paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente a minha vida é essa Cê vejo a terra amando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando, dizendo esqueça, ela não vai voltar Cê vejo a terra amando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando, dizendo esqueça, ela não vai voltar Com a paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lá queimando, lá queimando rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lá queimando, lá queimando rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lá queimando rolando na mesa de um bar As portas se fechando, já são me expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lá queimando rolando na mesa de um bar As portas se fechando, a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai rodar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picolé falei, que a mulher era da chuva Galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou amor E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Que vem da minha cara, já sabe quem eu sou E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Que vem da minha cara, já sabe quem eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picolé falei, que a mulher era da chuva Galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picolé falei, que a mulher era da chuva Galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Elas me love, 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 love Elas me love, 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 love Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picolé falei, que a mulher era da chuva Galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Picolé falei, que a mulher era da chuva Galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou amor E eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Que vem na minha cara, já sabe quem eu sou E eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Que vem na minha cara, já sabe quem eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar, picolé, palé, da mulherada chupa Galera me segue, eu sou bem diferente, se tem mulher carente, eu dou amor Olha que eu sou de chocolate, não sei que nem açúcar Ficou, eu falei, que a mulher é da chuva A galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou o amor Eu sou um gatinho de mim, arrudeado de gatinha E pra matar a sua sede Elas me love, 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 love Elas me love, 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 love Eu sou de chocolate, não sei que nem açúcar Ficou, eu falei, que a mulher é da chuva A galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou o amor Olha que eu sou de chocolate, não sei que nem açúcar Ficou, eu falei, que a mulher é da chuva A galera me segue, eu sou bem diferente Se tem mulher carente, eu dou o amor Eita, forrozão! Isso é forrote nessa! A banda tá mais pegada, mais noção que sou do que der Essa é a banda tá pegada, mais noção que sou do que der CMDJ Acessórios Meu padrão, Vaguinho CD, gravando tudo Pra fazer manutenção Eu brinquei meu paredão Pra fazer manutenção Olha o que eu tenho nas cornetas do índio falante Aumentei o som da gigante Na frente dos médio iluminação Tem um ouvir girando no meu paredão E fim, tem mais ato pra chacra retinha Que eu levo a cachaça e chamo as novinhas Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu disse bota no trinta Bota no trinta Que os falantes pule e a janela grita Bota no trinta, bota no trinta Que os falantes pulem a janela grita Onde se bota no trinta, bota no trinta Que os falantes pulem a janela grita Bota no trinta, bota no trinta Que os falantes pulem a janela grita Oh, porrozão! Sucesso da minha pisada, porrozeira! Bota no trinta! Eu liguei meu paredão pra fazer manutenção Eu levei meu paredão pra fazer manutenção Olha, eu botei umas cornetas do hip-falante Aventa e as forças, o som tá gigante Na frente dos médios, iluminação E nuvem girando no meu paredão E vem, vem mais alta pra chacra retinha Eu levo a cachaça e chamas novinha E vem, vem mais alta pra chacra retinha Eu levo a cachaça e chamas novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Ela grita E bota no trinta Bota no 30, que os falas te pulem e a janela grita Bota no 30, bota no 30, que os falas te pulem e a janela grita Bota no 30, bota no 30, que os falas te pulem e a janela grita Alô, meu parceiro aqui no cantão, o tabizar da porrozeira Essa é sua, meu velho Galera, fiquei solteiro, vou logo avisando O lembre é bebê mais e nada de te amo Galera, fiquei solteiro, vou logo avisando O lembre é bebê mais e nada de te amo Ei, Davi, menino, saia porra, saia de nação Ei, do meu patroa, que cedeu-se, vou morar Eu comecei a namorar, pensei eu tomava jeito Fiz tudo pertinho, isso aqui não teve mais jeito Com meus amigos na balada, no céu com as gás Postando no snap, e eu preso em casa Eu sei não sabia, resolvi mudar de plano O lembre é bebê mais e nada de te amo E galera, fiquei solteiro, vou logo avisando O lembre é bebê mais e nada de te amo Eu inventei de namorar, pra ver se eu tomava jeito Fiz tudo pra nação, só que não Os meus amigos na balada, no céu com as garras Passando no snack, e eu preso em casa Terceira sua vida, eu resolvi mudar de plano O lembra é beber mais, e nada de te amo E galera, fiquei solteiro, vou logo avisando O lembra é beber mais, e nada de te amo E galera, fiquei solteiro, vou logo avisando O lembra é beber mais, e nada de galera Fiquei solteiro, vou logo avisando O lembra é beber mais, e nada de te amo Eu tô solteiro, tô logo avisando O lembra é beber mais, e nada de te amo O lembra é beber mais, e nada de te amo O lembra é beber mais, e nada de te amo Meus amigos já foram embora, e eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só nasce meu coração, volta a bater no frio A vida que eu tô levando, eu não desejo a ninguém De dia vai e vem, esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina, eu ligo E quando eu ligue, ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Mas sua mensagem, ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dom do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só nasce meu coração, volta a bater tranquilo Que a vida que eu tô levando, eu não desejo a ninguém De dia vai e vem, esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina, eu ligo E quando eu ligue, ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Mas sua mensagem, ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Meu padrão, Vaguinho Cidês Moral Gravando tudo Avisão pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Bebo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou emendar Fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina Ligar o paredão Galera na pressão Tem vida melhor Mas eu não quero Não vem os play pra tirar no mundo Tomando corom de arnovinha Tomando Avisão pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Bebo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou emendar Fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina Ligar o paredão Galera na pressão Tem vida melhor Mas eu não quero Não vem os play pra tirando onda Tomando corom de arnovinha Tomando scobits Play pra tirando onda Tomando corom de arnovinha Tudo doida Bebendo scobits Play pra tirando onda Só no corom de arnovinha Tudo doida Tomando scobits Play pra tirando onda Tomando corom de arnovinha Tudo doida Tomando scobits E os play batirando onda, tomando carona E a novinha tudo doida, tomando escobites Play batirando onda, tomando carona E a novinha tudo doida, tomando escobites Play batirando onda, tomando carona E a novinha tudo doida, tomando escobites Onde tem vaquejada, eu tô no meio Sou respeitado em todo lugar que eu chego Tô na minha high looks puxando meu paredão O batisteriano só com o mulherão Eu já mandei alimentar o meu xadó Mandei dar banho e botar no caminhão Duas coisas que eu faço que eu gosto e acho bacana O boi na faixa e derruba a mulher na cama Vaqueiro galã, o campeão da vaquejada Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, ela me chama assim Sou boa de cama e faço bem gostosinho Olha a vaqueiro galã, o campeão da vaquejada Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, ela me chama assim Sou boa de cama e faço bem gostosinho Você morrou a tirossada, meu padrão Onde tem vaquejada, eu tô no meio Sou respeitado em todo lugar que eu chego Tô na minha high looks puxando meu paredão O batisteriano só com o mulherão Eu já mandei alimentar o meu xadó Mandei dar banho e botar no caminhão Duas coisas que eu faço que eu gosto e acho bacana O boi na faixa e derruba a mulher na cama Vaqueiro galã, o campeão da vaquejada Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, ela me chama assim Sou boa de cama e faço bem gostosinho Olha a vaqueiro galã, o campeão Vaqueiro, vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, ela me chama assim Sou boa de cama e faço bem gostosinho Bonita e vaquejada Eu tô no meio, eu sou vaqueiro respeitado Todo lugar que eu chego, tô na minha high looks Buscando meu paredão, roubo a tisteirinha no soco mulherão Eu já mandei alimentar o meu chandão Mandei na banha, o índio tá no caminhão Duas coisas que eu faço, que eu gosto e acho bacana Rouboi na faixa e derrubo a mulher na cama Vaqueiro galão, o campeão da vaquejada Vaqueiro galão, o queridinho tá na mulherada Vaqueiro galão, ela me chama sim Sou monica, eu me faço bem gostosinho Olha vaqueiro galão, o campeão da vaquejada Vaqueiro galão, o queridinho tá na mulherada Vaqueiro galão, ela me chama sim Sou monica, eu me faço bem gostosinho Fëu padrão Chiquinho Rodrigues E forração, tira-saia, menino É, 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 eu tô aqui bebendo no cabaré É, 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 eu tô aqui bebendo arrutiado de mulher Saí com meus amigos parceiros da putaria Falei pra minha mulher que eu ia pra pescaria Ela desconvinhou, ficou de orelha em pé Parece que sabia que eu ia pro cabaré Saí com meus amigos parceiros da putaria Falei pra minha mulher que eu ia pra pescaria Ela desconvinhou, ficou de orelha em pé Parece que sabia que eu tava no cabaré Eu disse é, 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 eu tô aqui bebendo no cabaré É, 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 eu tô aqui bebendo arrutiado de mulher É, 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 eu tô aqui bebendo no cabaré É, 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 eu tô aqui bebendo arrutiado de mulher Egocinho Saí com meus amigos parceiros da put注意 Falei pra minha mulher que eu ia tomar gelada Ela desconvinhou, ficou de orelha em pé Parece que sabia que eu ia pro cabaré Saí com meus amigos parceiros da putaria Lembrou a minha mulher que eu ia tomar gelada Ela desconfiou, ficou de orelha em pé Parece que sabia que eu tava no cabaré Eu disse é, é, eu tô aqui bebendo no cabaré É, é, eu tô aqui bebendo arrudeado de mulher Eu disse é, é, eu tô aqui bebendo no cabaré Eu disse é, 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 eu tô aqui bebendo arrudeado de mulher Meu padrão Géves e Cordeiro, onde morar? Eu disse é, é, eu tô aqui bebendo no cabaré É, é, eu tô aqui bebendo arrudeado de mulher Eu disse é, 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 eu tô aqui bebendo no cabaré É, é, eu tô aqui bebendo arrudeado de mulher Meu padrão Géves e Cordeiro Aí, morau Eita, menino Essa é, morro, são tirosaios Meu padrão Géves e Cordeiro Alguém me disse que você falou Que tava muito tepena de mim Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora E o céu começou agora Alguém me disse que você falou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Me expulsou e me mandou sumir Trocou o cerco pelo duvidoso Coração teimoso, só tá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora 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 Segunda-feira é sempre complicado A sua casa no caminho do trabalho Sempre que passo paro lembro de você A semana inteira A semana inteira não tem bebedeira A vida que se quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou beber, vou Vou te esquecer, vou Feliz dia do solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa no caminho do trabalho A sua casa no caminho do trabalho Sempre que passo paro lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Não saindo de casa esperando você Não saindo de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na talada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com ficando do que com o coração E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Eu pedi tudo pra mudar Eu pedi tudo pra mudar E meus amigos voltei Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na talada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com ficando do que com o coração Eu pros meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Eu tava ficando doido E eu tô solteiro de novo E eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo E é o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com o bruleiro Arrudeado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com o bruleiro Arrudeado de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com o bruleiro Arrudeado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com o bruleiro Arrudeado de mulher Meu patrão Vai que o seu Deus moral, gravando tudo Apoio, CMDJ acessórios Aí é moral E vem dar um rolê no meu cavalo Beber do que tem melhor Desta na minha fazenda é top e é luxo Vem dar um rolê no meu cavalo Beber do que tem melhor Desta na minha fazenda é top e é luxo Vem no cem mil cabeçados de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem custir com o papai Vem no cem mil cabeçados de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem custir com o papai Ah, que duvida com eu não sei Que vou passear Se é na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar No rebato, pente, roxo, quarto de milho, alazão Cheio de nota, de cem, é festa No meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulei, barro de adu de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulei, barro de adu de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulei, barro de adu de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulei, barro de adu de mulher Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Pesta na minha fazenda, é top e é lexo Vem da rolé do meu cavalo, bebê do que tem melhor Pesta na minha fazenda, é top e é lexo Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda Em Goiás, a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda Em Goiás, a mulherada vem curtir com o papai Ah, que duvida com eu, não sei que vou passear Se é na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar No reboco, peste rosa, quarto de melhorasão Cheio de nota, de cem, é festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulei barro de adu de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Eu vou beber, eu vou beber, até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber, até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu canto essa porrô até o dia clarear Vai! Meu padrão, vai de seu desmoral, gravando tudo Apoio, sempre deixando acessórios Aí é moral! Eu vou beber, eu vou beber, até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber, até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar porrô até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber, até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar porrô até o dia clarear Se você quer brincar comigo E não quer me dar amor Fica aí sofrendo só Eu vou é cair no forró Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Se você quer brigar comigo e não quer me dar amor Fica aí sofrendo só, que eu vou é cair no forró Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber, eu quero é beijar Eu vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Ela é novinha mas tem cara de safada Tem cara de safada Loz na mão é mina de patrão É pura tentação É vim a patricinha E piriquete Só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Novinha patricinha E piriquete, só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Novinha, patricinha e piriquete, só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Ela é novinha, mas tem cara de safada Que cara de safada, que cara de safada É bonitinha, mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada, pra mim não vale nada Só vai pra curtição, com cara de carrão Tem banque, tem mansão, tem dinheiro e tá na mão O salmão tá de saldo 15, iPhone 6 na mão É mina de patrão, é pura ostentação Novinha Patricinha e Piriquete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Novinha Patricinha e Piriquete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Novinha Patricinha e Piriquete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Novinha Patricinha e Piriquete Só quer pegar o chefe, só quer pegar o chefe Abraço pra moçada de Itatira, aquele abraço Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita, vaqueira estourado Olha o vaqueiro ostentação, ele tem dinheiro É o filho do patrão, do fazendeiro e todo final de semana Vai pra vaqueira, vai pra vaqueira, gastar muito dinheiro É cara mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa Chicote na mão, a mulherada e doida Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cavalos, vai correr na vaqueira Vai, 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 vai correr na vaqueira Olha que espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita, vaqueira estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita, vaqueira estourado Olha o vaqueiro ostentação, ele tem dinheiro É o filho do patrão, do fazendeiro e todo final de semana Vai pra vaqueira, gastar muito dinheiro É cara mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa Chicote na mão, a mulherada e doida Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cavalos, vai correr na vaqueira Vai, 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 vai correr na vaqueira Vai, 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 vai correr na vaqueira Vai, 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 vai correr na vaqueira Vai, 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 vai correr na vaqueira Olha que espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita, vaqueira estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo grita, vaqueira estourado Meu patrão, bagunça e desmoral Gravando tudo Apoio CMDJ Acessórios Eu nunca amei ninguém como eu amo você Você nunca jogou com ninguém como eu Então o que que a gente está fazendo aqui Parados esperando o amor agir Eu nunca amei ninguém como eu amo você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que que a gente está fazendo aqui Parados esperando o amor agir Ao seu lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é assim Sempre esquece de tudo Todo lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é assim Sempre esquece de tudo Me faz sorrir, diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar, me faz querer Passear na lua de montadas com você Me faz sorrir, diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar, me faz querer Passear na lua de montadas com você Eu nunca vi ninguém como eu amo você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que que a gente está fazendo aqui Parados esperando o amor agir Eu nunca amei ninguém como eu amo você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que que a gente está fazendo aqui Parados esperando o amor agir E ao seu lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é assim Sempre esquece de tudo E ao seu lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é assim Sempre esquece de tudo Me faz sorrir, diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar, me faz querer Passear na lua de montadas com você Me faz sorrir, diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar, me faz querer Passear na lua de montadas com você Passear na lua de montadas com você Vaginho, cedeu moral Gravando tudo Vem o padrão, Vaginho, cedeu moral Gravando tudo Apoio, cedeu acessórios E papai é dez anos E é fuleiro E todo dia Ele me dá dinheiro E presta o carro Pra eu farrear Fala pra mamãe Que eu vou estudar E papai é dez anos E é fuleiro E todo dia Ele me dá dinheiro Presta o carro Pra eu farrear Fala pra mamãe E eu vou estudar E eu A 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 Preste o carro pra eu farrear Fala pra mamãe que eu vou estudar E papai é deusão, se é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Preste o carro pra eu farrear Fala pra mamãe que eu vou estudar E eu a rabariga, a rabariga, a rabariga Pega o carro de papai e saiu pra rabariga E eu a rabariga, a rabariga, a rabariga E pega o carro de papai e saiu pra rabariga E a galera da Itatira marcando presença aquele abraço Eita menino, que dia 25 Lá no Night Club Itatira tem geração no morrô Meu patrão, vai aqui o seu desmoral Gravando tudo, apoio, CMDJ, acessórios Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito um cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré Eu disse tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré A mesa tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotado, olha, tá feito um cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré Eu disse tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E eu disse tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E eu disse tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, olha, tá feito um cabaré E só lembrando que dia 18, tem geração do borró lá em Jandaíra Fazendo um borrózinho pra galera Mostraram o vídeo dela no Instagram Ela fazendo amor dentro de uma van Mostraram o vídeo dela no Instagram Ela fazendo amor dentro de uma van Tudo puta, tudo Tudo puta, tudo puta, tudo puta Meu patrão, Wagner, seu Deus moral Gravando tudo Apoio CMDJ Acessórios Bora na pegada do pé de ferro Meu patrão, é vando onda da Jandaíra Dia 18, tem geração do borró lá Mandaram no WhatsApp um comentário da galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Agora quer ser santa depois do que aconteceu Falando pras amigas, foi sem vez que gostou Ela fazendo amor dentro de uma van Ela fazendo amor dentro da van Ela fazendo amor dentro de uma van Aí ela gostou dentro da van Eu disse, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Eu disse tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta Mandaram comentário no meu zap da galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Agora quer ser santa depois do que aconteceu Tô falando pras amigas, foi a cerveja que gostou Ela fazendo amor dentro de um avan Ela fazendo amor dentro da van Ela fazendo amor dentro de um avan Aí ela gostou dentro da van Eu disse tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Eu disse tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta É da vaqueja, dá pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Estou bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doido na balada do vaque É da vaqueja, dá pro bar Meu patrão, vai que o seu desmoral Gravando tudo Apoio CMDJ Acessórios Ô musicão Queijo da vaqueja, dá pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Estou bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro E a galera fica doido na balada do vaque É da vaqueja, dá pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Estou bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro E a galera fica doido na balada do vaque Ei, você é porra, não tira a saia, menino Pondei lavar meu carro Regular meu paredão Separei meu cavalo Quarto de milha-nazão Fiquei a minha cela Esfora a luva e chicote Coloquei meu cavalo lá em cima no repote Comprei a bebida Com a bebida e a mulherada No final de semana eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Estou bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro Fora, Cis, fora pra cá É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky é de boi E os bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Samo rosa ou tiraçao Meu padrão Chico e Rodrigues Vaguinho, cd, zo, moral Vaguinho, cd, zo, moral Mandei lavar meu carro E regular meu paredão Separei meu cavalo Quarto de milha-nazão Peguei a minha cela Esfora a luva e chicote Coloquei meu cavalo Lá em cima no repote Comprei a bebida Convidei a mulherada No final de semana eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky é bem geladinha E o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na cama eu sou cruel O whisky é bem geladinha E o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do vaqueiro E a galera de Tati, que é o abraço E a galera de Tati, que é o abraço E foi contradição, porque eu questionei o coração Se você só queria o meu bem, só queria viver bem E eu achei feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não estou nada bem Estou sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu traria você de volta Tá pertinho de mim Se eu soubesse pular, eu ia te buscar agora Essa do teu fim Porque você só queria o meu bem, só queria viver bem E eu achei feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não estou nada bem Estou sofrendo de novo Andei falando muito, só que agora eu me tardei Achei que estava certo, só que agora eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, porque eu questionei o coração Se você só queria o meu bem, só queria viver bem E eu achei feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não estou nada bem Estou sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse pular, eu ia te buscar agora Essa do teu fim Porque você só queria o meu bem, só queria viver bem E eu achei feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não estou nada bem Estou sofrendo de novo Andei falando muito, só que agora eu me calei Barra do surdo em Loura, catarinense Garruxa, paranaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada, dançando querendo mais Barra do surdo em Loura, catarinense Garruxa, paranaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada, dançando querendo mais Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão Quando escuto uma canção de Teixeirinha Que emoção na garganta eu sinto um nó Diga lá, meu amigo! E segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonçalhão É o sul e o nordeste se encontrando Forazão de bandeirão Coração com coração Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão E de ouça e morrote na saia Lá na pitada Meu padrão, Antônio Coelho e manda também E quando escuta uma canção de Teixeirinha Que emoção na garganta eu sinto o nó Ninguém segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonçalhão É o sul e o nordeste se encontrando Porrózando e bandeirão Coração com coração Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É porró e vaquejada, junto com o bandeirão É porró e vaquejado, junto com o bandeirão Nogosumbo Negosumbo É o padrão Gilguim Rodrigues O homem da sanfona O homem da sanfona Negosumbo Meu patrão, vai aqui o seu desmoral, gravando tudo, apoio, sem me deixando acessórios Meu patrão, levando o homem na jantaíra, dia 18, tem geração, não morra, vamos lá E eu vou estar lá também Bora Jardim, meu patrão, outro de morar Bora Jardim A galera de Itatira com a gente, aquele abraço Quero agradecer aqui, meu parceiro Jardel, o seu Bartô e o Jairzinho, meus parceiros, moral O Aguinho se diz moral Eita, morração Sem morro de rosa Bora Danilo, meu patrão Eita, morração Eita, morração Eita, morração Eita, morração Eita, morração